A maioria das pessoas tem dois sonhos, o de ser arquiteto e o de ter o seu próprio negócio. O primeiro geralmente é realizado quando você reforma o seu apartamento, troca de casa, se você não tiver muita grana, jogando aquele joguinho lá no The Sims, já resolve. Mas o segundo acaba batendo ali naquela crise dos 30, quando você começa a se questionar em relação à sua carreira, em relação ao seu trabalho e pinta aquela vontade de criar a ideia de ouro, revolucionar o mundo e se tornar milionário. Mas quando você parte para a realidade do empreendedorismo, não é muito esse mar de rosas e esse romantismo aí que muita gente colore a vida de um empreendedor. E é por isso que a cada 10 empresas, 6 não sobrevivem antes dos 5 anos de atividade, segundo o IBGE. Então aqui eu vou compartilhar com você hoje os 10 principais motivos que levam as pessoas a não ter um negócio, segundo o livro Geração de Valor, do Flávio Augusto. O primeiro deles é que desde cedo você é treinado na escola e na universidade a arranjar um emprego. É impressionante como todas essas instituições educadoras vão nos formatando que nem um robozinho para ser apenas uma peça de uma grande engrenagem aí que são as empresas hoje, com segurança, com uma carreira corporativa e tal. E acaba nos afastando da ideia de empreender de forma criativa, mais conectada com o nosso propósito, com uma ideia aí que a gente tenha de forma brilhante na vida. Segundo ponto é o medo do desconhecido. O ser humano ele se caga em relação àquilo que ele não conhece. É o medo do fracasso, o medo de não dar certo, o medo de tomar risco. Então isso tudo que são características fundamentais para o empreendedor acaba sendo deixado de lado pela nossa educação também. Terceiro ponto é não abrir mão da vida corporativa por status. O famoso cartão de visita, aquela linda assinatura com 37 nomes de Global Project Manager International Soccer Deluxe, aquelas coisas assim que pouca gente entende, mas que traz uma presença ali naquele cartãozinho. Então esse status, esse glamour de eu trabalho na L'Oreal, sou diretor de marketing, realmente isso muita gente fica preso a essa ideia e na verdade é uma besteira, uma ilusão que você vive ali no seu mundinho cor-de-rosa. Quarto ponto é você desconhecer o sentimento de realização quando você consegue fazer o seu projeto dar certo sem depender de terceiros. Ou seja, essa independência do empreendedor quando consegue realmente encontrar o seu negócio sustentável, desenvolver a flexibilidade e a liberdade de tocar o seu projeto da maneira que você quiser, sendo dono do seu próprio negócio, isso realmente é uma sensação incrível. Não é fácil, mas quando você atinge realmente é algo que as pessoas desconhecem. Se soubessem um pouquinho mais, com certeza correriam atrás desse sonho de ter o seu próprio negócio. Quinto ponto é o desencorajamento por parte da família e dos amigos que seguem aquele padrão convencional da universidade, arranjaram um emprego e depois se aposentar. Essa fórmula infelizmente hoje em dia não faz tanto sentido, não é mais garantia de uma vida plena, de uma vida com sentido. Hoje você precisa mergulhar muito mais profundamente no seu autoconhecimento para saber aquilo que te motiva e hoje cada um tem a sua própria regra, a sua própria fórmula. Você precisa descobrir essa sua fórmula, hackear o sistema, se libertar aí desses padrões que são impostos por todas essas instituições, seja escola, seja família, seja amigo, seja companheiro, seja o que for, você precisa encontrar o seu próprio caminho e abrir o negócio pode ser uma solução. Sexto ponto, achar muito complicado buscar as informações necessárias. Muita gente acaba desenvolvendo essa preguiça de correr atrás, de estudar, de botar a cara, de sair da zona de conforto, de realmente crescer em termos de conteúdo, em termos de sabedoria e isso você precisa realmente suar, dar o gás porque senão você não vai chegar lá. Sétimo ponto, a falta de iniciativa e disposição para apresentar a sua ideia várias vezes para várias pessoas até conseguir o capital necessário para você iniciar o seu negócio. Não tem jeito, você precisa ser cara de pau, se expor, botar a cara aí na rua para falar com o máximo de potenciais investidores, sócios, parceiros, equipe. Você precisa realmente se expor, não tem jeito. Aquela coisa de guardar a minha ideia é incrível porque senão alguém vai roubar. Isso tudo é buchetagem, é ilusão. Você tem que contar aí para o máximo de pessoas possíveis e se você não tem a grana inicial para startup, para iniciar o seu projeto no modelo mais bootstrapping, você deve sim buscar investidores. E aí não tem jeito, você tem que se apresentar aí para 100 pessoas para de repente conseguir uma que acredite no seu projeto. E para quem não entendeu muito bem, bootstrapping é uma palavra que representa você iniciar o seu projeto com seus próprios recursos e não buscar fora com investidores. Oitavo ponto, optar pela estabilidade mesmo ganhando menos. E aquela coisa da zona de conforto, da segurança. Segurança é um dos maiores motivadores, drivers aí do ser humano. Todos nós buscamos segurança. Mas uma coisa que você deve entender para criar um negócio, você deve abraçar o risco, a insegurança, o novo, o desconhecido. Então muita gente opta para ficar ali no conhecido, na zona de conforto, no quentinho, gostoso, mesmo que isso limite o seu potencial de ganho, seja em dinheiro ou seja em vida e felicidade. E você acaba abrindo mão de todas as possibilidades apenas por buscar segurança. Agora só vou te contar um segredo. A única fórmula para você realmente ter estabilidade é você ser no que você faz. E só isso que vai te garantir sempre a possibilidade de você se reinventar e se garantir, seja numa empresa, seja num projeto, seja sendo indispensável, que até é um vídeo aí que eu falo sobre o conceito. Então essa é a única fórmula hoje em dia para você garantir segurança em algo. Até com o curso público, que todo mundo pensa que é a maior garantia, segurança, nem isso hoje em dia tem 100% de segurança. Então abra o olho para isso. Nono motivo, convencer-se de que não tem vocação para ser patrão, para ser dono, para ser líder. Todos nós podemos ser líder, todos nós podemos ter um negócio. Basta realmente você desenvolver algumas habilidades, caso não seja algo natural em você, mas com certeza a capacidade está presente em todos. E o décimo ponto é ter um medo de perder maior do que a vontade de ganhar. Que é aquele mindset limitado, onde você valoriza muito mais o medo do fracasso e toda a parte negativa, pessimista de um negócio versus todas as possibilidades que aquilo pode te trazer. Então como você pode ver, é tudo uma questão de mindset empreendedor. Então se você quiser seguir em frente com o sucesso, com o seu negócio, você deve se superar, você deve minimizar todas essas vozes auto-sabotadoras que estão aí na sua cabeça, todos esses medos do fracasso, do julgamento. Você deve crescer continuamente, sempre evoluindo 1% melhor do que você está hoje. Um passo de cada vez, validando as suas hipóteses, validando as suas ideias com o mercado, sem botar tudo num PowerPoint, mas indo aí para o campo de batalha. E abração do fracasso apenas como mais uma etapa fundamental do seu processo de criação de negócio de sucesso. Então é isso, espero que tenha curtido aí esses 10 motivos que te impedem hoje de criar o seu negócio. Dê uma olhada aí para ver se faz sentido. E se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que são potenciais empreendedores. E se você gosta de assuntos como esse, me segue lá no Instagram, no arroba iampeborgs, que eu falo diariamente sobre hacks de produtividade, de trabalho, negócios, minimalismo, nomadismo, tem muita coisa legal aí para te ajudar a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E para finalizar, se você curte o vídeo com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque eu venho falando muito desses assuntos para te ajudar a ter uma vida exponencial. Beleza? Até a próxima!